Eu vou trazer uma imagem, o meu conteúdo 1 eu vou colocar menu, o meu 2 eu vou colocar um texto e aqui eu vou colocar imagens. Então, vamos ver como é que a gente vai tratar isso. Eu vou pedir para inserir imagens aqui, posso ir lá no módulo design, na realidade no módulo design ele é apresentado dessa forma, mas o cursor estando ali, quando eu inserir, ele vai colocar ali dentro daquela dívida. Vou inserir imagem, vou usar algumas que eu já tenho aqui, então já tenho algumas ali pré-definidas, não é nenhuma imagem de outro mundo. Vamos ver se ela colocou ali, então colocou dentro da dívida, e aí eu vou colocar mais duas. Eu já sei que ela é a mesma, só muda o nome, então posso fazer o seguinte, CTRL C, inclusive deixei elas com o mesmo tamanho. Então, eu tenho a foto 2 e a foto 3, ok? Vamos ver como é que elas vão se posicionar lá, visualizar o navegador, Firefox, salvei. Estão ali as minhas imagens. O que a gente tem que fazer para que a imagem vire responsiva? Ela não está diminuindo, né, de acordo com o layout. Primeira coisa, vamos tirar aqui a largura e a altura pré-definida. Se a gente quer que ela se ajuste àquilo lá, a gente tira aquela opção. Então, texto alternativo sempre, né, a descrição da foto, vamos testar lá agora, imagem, visualizar o navegador, Firefox, sim, ainda está daquele jeito. O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que definir lá via CSS que a minha imagem vai ocupar um tanto de largura, né? Então, posso botar aqui depois de todas, img, abre e fecha. Para esse exemplo, eu posso botar que de largura a imagem vai ocupar 100%. Como ela está dentro de um box, a imagem nunca está sozinha, né, ela vai ocupar 100%. Ó, já está ali, não se preocupem que isso aqui é só visualização. Vamos testar, visualizando o navegador, Firefox. Então, ali as minhas imagens. Então, o que ela está fazendo? Ela está ocupando 100% do recipiente onde ela está, no caso, é o flexível, ó. E quando for diminuindo, ela vai diminuindo proporcional, é isso que a gente quer que o responsivo faça. Então, sempre que ela aumentar, ela vai estar aí. E sempre que ela diminuir, ela também diminui proporcional. O que a gente já vai ajustar aqui? Eu vou tirar as alturas, né? Aqui, como eu já tenho conteúdo, eu vou tirar lá na CSS algumas alturas. Vamos dar uma revisada no código. O que eu tenho para o tudo? Uma largura. Então, largura não. É altura. Então, eu vou tirar para que o conteúdo já se ajuste. Vamos testar. Tá ali. Correto. Mais um ajuste pequeno que a gente vai fazer aqui. O tudo, ele tem que envolver todo o conteúdo que está dentro dele. Até porque eu botei as bordas, né? Então, a gente vai definir que esse tudo vai ter um overflow alto. Ou seja, como o conteúdo vai fluir. Vamos visualizar lá no navegador. Botou as barras de rolagem. Porque tem definido a altura para os outros elementos. Então, a gente vai ter que também, vamos tirar a altura dos outros elementos. Aqui, ó. Vou tirar essa. Essa. E essa. Vamos ver como é que ele vai. Esse portal. Ok. Então, na realidade, esticou, né? Todas as outras lá, ó. E aí, a altura do tudo hoje, ela está a mesma altura do elemento maior, que é as minhas imagens ali. O que a gente pode fazer? A gente pode definir que esse box aqui vai ocupar menos. Se vocês quiserem definir, esse box direção ocupando dois, ele pode ocupar um. A minha imagem pode ficar menor. Vamos testar. Ó. Ela pode se posicionar menor, ela fica um, fica aquele mesmo tamanho ali. E esse aqui, e esse aqui, se ajusta. E aí, aquela, minha outra imagem, acompanha. Pessoal, é bem simples. A gente, se a gente for analisando, são regras fáceis de a gente entender para fazer um flexível, um layout flexível aqui, né? Responsível. Eu não posso definir a altura, o conteúdo tem que se ajustar ali. E as larguras, nesse caso aqui, a gente está definindo a tudo como porcentagem. E o restante se adapta dentro do seu container.